O público que acompanhou o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul reparou que no intervalo da partida, Neymar usou uma pulmada na camisa. Ele foi visto ali ao auxiliar com a camisa. O produto é um velho conhecido dos brasileiros e facilmente encontrado na casa de qualquer goiano. Quem vai mostrar pra gente é a Lorena Gomes. Bastou o Neymar passar aquela pulmadinha próxima ao peito durante um jogo da seleção brasileira para os curiosos se perguntarem o que é isso que o Camisa 10 está fazendo questão de passar. São aqueles géis de arnica, como esse aqui, o gel de arnica. E são várias marcas que trabalham com essa manipulação, porque arnica é algo assim que é da nossa população essa utilização. Na nossa natureza tem muito e de tudo. Arnica, alecrim, copaíba e por aí vai. Nossas avós lá na roça sempre tem uma boa receitinha que vai melhorar o machucado, a respiração. É uma plantinha natural que elas acreditam ser melhor que muito remédio. Um professor uma vez falou que ele tinha através da saúde, que são 29. São muitas opções que vêm em diferentes embalagens com nomes curiosos e que exaltam o poder das ervas. Quem usa não abre mão da pomadinha milagrosa. No final da jornada aí, no final do trabalho, nessa correria do dia a dia, a gente chega cansado, toma o banho, né? Passa esse gel aí no joelho, passa na pantovilha, passa nas costas, né? Então, esse gel é um gel que... Conseguiram da farmacêutica também usar, mas com atenção e moderação. Quando a gente fala de um produto que ganha essa imensidão, e eu acho muito bom isso que aconteceu, porque essa visão do que o Brasil pode oferecer, né? De produtos para contusões e para esse aparelho respiratório igual a imagem que eu vou usar, né? Quantas vezes por dia que eu vou passar, né? Se for uma criança, a região que está machucada, né? É porque o cheiro de alguns, o aroma, que é quando a gente passa, ele é muito forte. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, levar em consideração também, Lorena, a questão da sensibilidade da pele da pessoa. Então, assim, nunca passar de uma vez, ver se a pessoa vai adequar bem aquele uso daquele produto. Esses cuidados que a gente tem que ter, né, com a maioria dos produtos que a gente utiliza.